Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito sim. Começando gente, mais um vídeo para o canal. Malavra sublime mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe, é ternura e emoção, seja na terra ou no céu. É a mais pura e suave expressão do amor, que nunca se encerra. Mãe, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor. Tu és a bela rosa do reino de nosso Senhor. Feliz dia das mães, é o desejo do nosso canal Doce Lar para você, mamãe. Feliz dia das mães, é o desejo do nosso canal.